Tá, já é o do Lucas, essa aqui, é? Deixa eu olhar, gente. Olha a coleção do Lucas que ele vai lançar. Olha que absurdo. Gente, você já tá usando, velho. Gente, Lucas, que bom gosto. Olha pra isso, que espetáculo. Fino, né? Esse cara foi responsável também por tudo isso aqui. Vou fazer a tatuagem, já. Carinhos Maia Só Deus pode recompensar O bem que fizeste aqui Só Deus pode recompensar O bem que fizeste aqui Carinhos Maia Nas minhas orações Vou pedir pra Deus cuidar de ti Carinhos Maia Só Deus pode recompensar O bem que fizeste aqui Música Carinhos Maia Composição Coberes Sincero Que faz tudo por amor Meu amigo Carinhos Maia Você é um exemplo Pra nação Música